Hoje é sexta-feira, dia 7 de dezembro de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mágico diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, Gutenberg, 22 anos, 98 mil HDs e muito mais. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Nessa quinta-feira eu fiquei preso no meu elevador, nunca tinha passado por isso, foi rápido o socorro, apertei o botão de emergência, 10 minutinhos, já tinha me liberado, mas foi legal que eu fiquei sem internet, não tinha conexão e veio alguns insights legais, depois eu compartilho com vocês. E outra coisa que eu achei legal, eu tava super tranquilão, né, de boa, mas foi legal, por segurança, como a galera ao redor vai te dando feedback, a gente entrou em contato com o técnico, o técnico falou que daqui a 10 minutos ele tá aqui, aí passa 2, 3 minutos, ó, conseguimos contato direto aqui com o técnico, ele tá ali, tal lugar, já tá chegando aqui, aí passa 2, 3 minutinhos, pô, você é o fulano de tal, do apartamento tal, né, pois é, não, não, só pra ir dando o feedback e acalmando as coisas. A gente não tem muito essa mentalidade de segurança, né, eu falo do usuário educado, mas no final das contas, isso é uma mentalidade de segurança, o que é backup no final das contas? É uma mentalidade de segurança, é que nem você fazer uma declaração, concorde você ou não com ela, num avião, não é o lugar pra você fazer nada em avião, principalmente antes da decolagem, se a gente acaba se confundindo isso em alguns pontos, mas se a gente tivesse empatia e segurança, o mundo seria outro. Notícias, notícias, corta-tech Software bom, sim, é software atualizado, mas isso não significa que você tenha que atualizar logo no primeiro momento, logo de cara, principalmente se é uma mudança considerável, e uma mudança considerável tá acontecendo no WordPress, chegou na versão 5 do WordPress, e agora a gente tem um novo editor, foi amplamente divulgado, preparou, a galera, ó, vai ter um novo editor. Muitas das vezes tem plugins que se espetam no editor tradicional, tem até editores alternativos, no próprio site do Cocatec tem um editor próprio, no mestre do Mac, mestre do iOS, isso é uma prática bem comum. Então, não muda a parte visual de fora, muda a maneira que você escreve o post, mas pode dar uma série de conflitos com plugins, com a sua arquitetura de WordPress. Então, vale a pena dar uma segurada, esperar um pouquinho, ver os plugins mais viscerais do seu WordPress, ver se vai gerar algum conflito, dar uma pesquisada na internet. Eu deveria fazer sempre isso, não faço, mas como era algo vital, o que eu fiz na hora de atualizar o WordPress do Cocatec? Tirei um backup de toda a máquina, fiz a atualização nesse backup, nessa cópia, vi que deu tudo certinho, quer dizer, não vi se deu tudo certinho, vi que se não deu muita zica. Um probleminha pode surgir quando for realizar o não sei o que, de não sei o que, de não sei o que lá, pode ter alguma zica, mas no geral estava funcionando, aí eu fiz a atualização na máquina principal. Obviamente, eu tenho um backup contínuo dessa máquina, então eu poderia fazer a atualização e voltar ao último backup, mas aí poderia ter um trabalhinho de sincronizar as coisas. Fica essa dica de atualização. Falando de software, a Ericsson fez uma atualização e deixou um bando de gente sem sinal de celular, atualização na parte da telefonia das operadoras. Teve problema no Japão, SoftBank, Estados Unidos, AT&T, Verizon, Reino Unido. Ericsson disse que foi só um certificadinho que expirou e deu ruim, só, né, mas causa um impacto muitas das vezes é isso, né, o que o desenvolvedor diz. Foi só uma virgulinha, mexe só aqui. Mas com isso, em eras de economia exponencial, você está mexendo, você está alcançando um número gigantesco de pessoas, porque você mexe com empresas, com estruturas, que mexem com a vida de outras pessoas, que por sua vez mexem com a vida de outras. É, está tudo conectado, um probleminha afeta todo mundo. O que mais que a gente pode falar de tretas? Microsoft, ela está fazendo uma campanha, falando, galera, a gente precisa dar uma olhadinha aí nessa questão de reconhecimento facial. Acho que tem uma galera aí que está abusando em terra brasileira. Você tem a Vivo fazendo biometria nas lojas. Prazo, se eu não me engano, é janeiro, agora 2019. Todas as lojas vão ter equipamentos de biometria. Mas, e aí, o meu prédio mesmo tem biometria. Eu não consigo pegar o elevador se não colocar o dedão. Obviamente que o meu condomínio não tem uma equipe de segurança cuidando desses dados. É um sistema contratado. Acredito que esse sistema contratado tenha, sim, a sua preocupação com segurança. Mas tem sistemas online, galera da administração, será que dá um vírus, alguma coisa? Como é que fica essa questão da biometria? Idealmente, você deveria usar a sua senha pra tudo e a biometria ser uma confirmação. Por exemplo, no iPhone, você vincula o seu Apple ID através da senha e a contrassenha, verificação em dois passos. A partir disso, você pode vincular o Touch ID, mas o que está na nuvem é a sua senha de iCloud. Não está o seu Touch ID. Touch ID e Face ID estão locais no aparelho. Eles servem de confirmação da senha que você digitou alguma vez. No caso de reconhecimento facial, isso é mais agressivo ainda porque entra monitoramento em massa. Coloca as câmeras na rua. Na digital, a pessoa não consegue ver, mas reconhecimento facial é algo que a gente tem que estar de olho, mas não tem volta, vai ser usado. Que nem inteligência artificial. O novo PJE, o Processo Judicial Eletrônico, lá em Rondônia, estão fazendo lá um esqueminha de inteligência artificial pra ajudar o processo era do Big Data. Pô, Coca, mas isso aí é um perigo, esse negócio, esses robôs, essa inteligência toda. Porque não teve um robô lá na Amazon que pegou um spray de pimenta e lançou nos funcionários? Sim, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Não era um spray de pimenta propriamente tal. Era spray pra você espantar, né, ursos, que acaba sendo um spray de pimenta. E a maquininha, o robô, acabou perfurando um dos containers. Sabe quando você tá andando no seu escritório com um copo de café, aí você tropeça e derrama café nos outros? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Afetou coisa de 50, 60 empregados. Metade deles foi hospitalizada, mas ninguém morreu. Causa burburinho porque é robô, porque a Amazon tá aquela disputa, né, as três maiores como número um. Se eu não me engano, agora a Microsoft foi pra primeiro de novo, em segundo, Amazon, terceiro, Apple. Então sempre gera um burburinho. Outro burburinho também é o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, que falou, Uber, a parada é o seguinte, você tem que exigir o CPF do usuário na hora que ele tá cadastrando o cartão. Porque eu posso pegar o cartão de qualquer pessoa, crio uma continha e coloco qualquer cartão associado, e não necessariamente o dono do cartão autorizou esse uso. É uma preocupação válida. Você pega qualquer cartão de crédito hoje aí pela internet, você consegue ter acesso. Você não precisa digitar a senha, só o número e a traseira, né, o código de verificação, como qualquer compra na internet. Então parece uma daquelas soluções que... De quem não entende. Talvez eles não tenham que apontar a solução, tenham que apontar o problema. A gente tem esse problema aqui, como é que resolve? Porque, né, vai vincular o CPF e... Pega um turista, o turista tá aqui, ele não pode comprar as coisas. Como é que um turista faz e-commerce no Brasil? Uber disse que não vai fazer, porque não tem nenhuma previsão legal que eu tenha que exigir esse dado. Falando de mobilidade, a Lyft vai fazer o IPO, vai fazer o IPO primeiro que Uber. Uber deve acontecer na metade final de 2019, e o Lyft deve acontecer no primeiro trimestre do próximo ano. Lyft é número dois no quesito Uber. Aqui no Brasil, o Cabify tava só a parceria com Easy Taxi em Porto Alegre, expandiu pra Campinas, Curitiba e Brasília. Outro uso inteligente da tecnologia em São Paulo, Sorocaba. Você pode pegar o seu WhatsApp, pegar o seu telefone e mandar uma denúncia. Ah, tem um carro parado irregularmente. Você tira uma foto, você manda um áudio, você relata a irregularidade, e aí os agentes vão lá verificar. É verdade. Realmente tem uma irregularidade e aplica uma multa. Não é uma coisa como, ah, proibido parar aqui, tira uma foto, e pela foto o Estado lavra a autuação. Não é assim. Tem uma verificação pelos agentes responsáveis. E naquela invasão do Marriott, com meio bilhão de dados vazados, começaram a dar uma olhadinha e parece que veio lá da China. A invasão como um todo é antiga, foi aos pouquinhos, começou em 2014. Então não seria uma espécie de crime financeiro. Porque quando você rouba, você rouba e quer sair correndo. Então seria muito mais alguma coisa de espionagem. Ah, peraí, deixa eu saber aqui onde que fulaninho tá. Fulaninho, ele usa aqui a rede Marriott. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver onde é que ele tem feito reserva, onde é que ele tá se hospedando. Marriott sabia disso desde o dia 8 de setembro. Só avisou agora, três meses depois. Ministério Público. Ó, por que isso, né? Por que vocês demoraram tanto pra avisar os afetados? De Apple, o eletrocardiograma só funciona se o Apple Watch for comprado nos Estados Unidos. Você tem uma restrição pelo país de compra, que acaba sendo pelo modelo. Quando é modelo brasileiro, você tem um BZ de Brasil. Então não basta você pura e simplesmente colocar no idioma inglês. Geralmente é isso. Você coloca regional settings, você finge que você é americano, você coloca aquela capa de americano e aí habilita o eletrocardiograma no Apple Watch. Mas não é esse o caso. Um relógio comprado no Reino Unido não tem o eletrocardiograma ainda. Triste, né? Que a gente acaba querendo fazer uma certa gambiarrinha, querendo usar. E usava esse esquema que nem Netflix. Ah, peraí, quero conteúdo de outro país e uso uma VPN pra isso. Mas acaba, né? Não é ilegal a palavra. Talvez até seja ilegal. Mas a questão é que eu, brasileiro, no Brasil, não posso usar um eletrocardiograma que não tenha sido vacinado pela Anvisa. Ou, sei lá, o órgão que regulamenta os equipamentos médicos. Uma coisa curiosa é que se você tiver menos de 22 anos, você não consegue usar o eletrocardiograma. Timóteo falou que esse zelo pela saúde do usuário é a maior contribuição que a Apple tem feito pra humanidade. Concordo. Lembrando que esse eletrocardiograma, ele vai identificar pouca coisa. Ele não identifica se tá rolando um derrame, não identifica se tá rolando um ataque do coração. É muita coisa, mas é só isso. Mas é o primeiro passo. A Apple mostrou uma série de histórias onde o relógio tá salvando vidas. Mas imagina no futuro, quando tudo isso estiver redondinho, tudo conectado, podendo cruzar as informações, fazer um diagnóstico. Claro, o médico que vai passar a caneta vai confirmar, mas já chega com todos os dados. Olha, e essa situação? Lembro que a configuração, o eletrocardiograma já tá todo em português. Só falta mesmo, né, a autorização pra liberar aqui no Brasil e em outros países. Que a imagem é a Jackson Mark liberou o review do iPhone XR 101. Apesar de ser uma câmera simples, tá melhor do que a câmera do X. O ranking hoje é o P20 Pro, da Huawei. O XS, o HTC, o 12 Plus. O Note 9, o Mi Mix 3, P20, XR e o S9. Na parte de vendas de iPhone, teve uma fornecedora que teve uma queda brusca na receita no mês de novembro, confirmando aquilo de que os iPhones não estariam vendendo tanto assim. Esse fornecedor é de tela padrão, LCD, ou seja, XR. Na Austrália passou a lei do backdoor, onde o governo quer ter acesso às mensagens criptografadas. A lei fala, ó, tem que dar um jeito aí, oferecer... Não usa exatamente a palavra backdoor. Mas, olha, tem que dar um jeito aí, construir uma nova possibilidade da gente acessar esses dados. Mas não pode remover a proteção, né? Não pode tirar criptografia. Deixa criptografia, mas deixa a gente também saber o que tá acontecendo. Seu Guilherme Rambo achou no iOS 5.1.2 o que seria um Smart Battery Case pro iPhone X e XS, a Microsoft confirmou que quer colocar o Chromium dentro do Edge. Não é um novo browser, não tinha aquela possibilidade, não, vai ser um outro browser, vai matar o Edge. Não, continua com o Edge, só que vai ter o Chromium dentro e vai ter versão pra Mac. Tem uns 15 anos que não tem Internet Explorer. Pra Mac, vai ter agora um browser da Microsoft no Mac, a qual anunciou o Snapdragon 8CX, que é pra notebook, que é pra Windows, usando tecnologia de 7 nanômetros, pra aquelas máquinas always on, que ficam sempre ligadas no modelo do iPad. E de preço, o chefão da OnePlus já falou, ó, não fico imaginando que vai ser baratinho, não, porque pelo menos 200, 300 trampos a mais. De Facebook, rolou uma mini tretinha, dizendo que o Facebook, nas suas regras de comunidade, dizendo, ó, você não pode conversar certas coisas sobre sexualidade, mas é sobre a exploração, sobre solicitação, ou seja, o sexting tá liberado. O que não pode é, digamos, os trabalhadores profissionais. Parte de review, né, já pipocando, o Twitter fez o seu review, o YouTube colocou o Rewind 2018, ano passado a gente teve o Despacito, e esse ano continua na onda latina, você tem 8 dos 10 tops de vídeos, música de latino, destaque pro Ozuna. Na parte de vídeos aqui no Brasil se destaca o Whindersson Nunes, com vídeo de supermercado, também tem o Lucas Neto, Felipe Neto, o Jair Bolsonaro no Roda Viva, o Primeiro Debate, né, na Band, pra criança, Peppa Pig, Galinha Pintadinha. No Spotify, se você entrar no aplicativo, tem o seu top de músicas, e o meu top é devagarinho. O pior é que eu só lembro de ter ouvido devagarinho, quando eu tava fazendo os atalhos da Siri, que eu falava, toca aí, eu peguei devagarinho, que era a música que tava top 1, mas eu não me lembro de ter escutado isso tão, tão. Também escutei muito, que tiro foi esse? Também não me lembro. Mas é aquilo, né, coloca nas playlists, tá lá, acaba ouvindo. O que mais é curioso? Apareceu um vídeo sobre Copa do Mundo, um mega mini compacto do jogo Portugal e Espanha. Agora, o que eu não vi no YouTube foi o K-pop. Não vi aparecendo, também não tem muita cultura K-pop. De repente apareceu ali e meu olho pulou. Mas apareceu no Twitter, de filmes no Twitter, Pantera Negra, Guerra Infinita, Os Incríveis, 13 Porquês, Stranger Things, ano, acabando. E pra finalizar, registrar mais algumas coisinhas. Coca, é verdade que pegaram 98 mil HDs de 1 TB, colocaram lado a lado pra armazenar os efeitos de Guerra Infinita? É... não, né? Você já consegue imaginar. A questão é que foram 96 peta de dados, 97 petabytes. E que se fosse usar o seu computador, que tem ali no máximo 1 TB de espaço, você precisaria de 98, mais até, 98.304 HDs. Falei de Pogobol, né? Ontem no saudosismo, mas por outro lado, tem tecnologias que vão morrendo. Um desses casos é o Pagers. No Japão, tá sendo desligado a última operadora que eles tinham, que operavam o Pagers. Tem uma galera que prefere o uso de Pagers, por exemplo, em hospitais, porque não emite onda eletromagnética. Você não deve lembrar de Pagers, mas foi pré-celular, onde você ligava pra um número, dizia qual era a mensagem, e chegava no Pager em texto. Isso, quer dizer, foi depois, né? O original era, você ligava, dizia que queria falar com a pessoa, e a pessoa sabia que tinha um recado esperando por ela. Nos Pagers originais, você só sabia que tinha recado pra você. Ainda tem no Japão 1.500 pessoas usando Pagers. Vai ser desligado completamente em setembro de 2019. E por último, tá rolando uma nova teoria a respeito da matéria escura e energia escura. A matéria escura seria responsável por 95% da massa que existe no universo. Eu tenho um carinho especial por física, porque eu fui quase físico, né? Prestei vestibular pra física. E a teoria é que seria um fluido, essa mistura, né? De massa mais energia escura, seria um fluido com propriedades doidas. Quando você empurra esse fluido, e a tendência quando você empurra alguma coisa, é que você acelere o objeto naquela direção. Só que no caso da matéria escura, acontece o oposto. Se você empurrar esse fluido, ele venha na sua direção, né? Ou seja, bem anticonvencional. E assim, curtindo teorias físicas, eu vou ficando por aqui, mas eu volto. Claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coacatec está presente em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse coacatec.com.br. Assine o podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.